Melhor orar para que eu não esteja grávido também, porque definitivamente eu estou atrasada. Essa declaração provocou uma onda de especulações sobre a paternidade e responsabilidade lançando uma sombra à imagem pública de Zion. Moriah também fez críticas diretas ao desempenho sexual de Zion Williamson. Entediante na cama, o que não apenas aumentou o algodoso nas redes sociais... Ei, ei, ei! Entediante na cama e tu tá brigando pelo meu negro? Por que então na internet? Ei, ô! Ô, Arena! Porra, ela não pode enganar uma mente preparada como a nossa aqui e a nossa audiência. Ei, o que é isso? O escândalo de Moriah Mills. Como ela abalou a carreira de Zion Williamson. Quem é Moriah Mills? Eu não sei, galera. Vamos descobrir nesse vídeo? Vai! Nesse vídeo, vamos explorar a intrigante e conturbada história de uma influenciadora e estrela do OnlyFans e a sua polêmica relação com o jogador da NBA, um dos talentos mais promissores da liga. Ela não se destacou apenas por suas postagens explosivas nas redes sociais, mas também pela forma como a sua vida se entrelaçou com a NBA, levantando questões sobre fama, sexualidade e as repercussões de relacionamentos conturbados. História cheia de reviravoltas, começando pela sua trajetória e como ela se tornou uma figura central na mídia. Ficou curioso? Moriah Mills nasceu em 17 de outubro de 1993 em Nova York e desde cedo mostrou interesse por entretenimento e mídia. Antes de se tornar uma influenciadora conhecida no OnlyFans, Moriah construiu uma base sólida de fãs através das redes sociais, onde compartilhou conteúdos relacionados a seu estilo de vida, moda e beleza. Sua presença marcante nas mídias sociais a ajudou a acumular uma grande quantidade de seguidores, atraindo a atenção de marcas e outras influências. Moriah se destacou ainda mais ao se tornar uma criadora de conteúdo no OnlyFans. Para você que não conhece, é uma plataforma que permite os criadores compartilhar conteúdos exclusivos e íntimos com seus assinantes. Sua abordagem direta e confiante em relação à sexualidade a tornou popular entre muitos fãs e ela rapidamente se tornou uma das figuras mais conhecidas da plataforma. Moriah também é conhecida por sua estética e seu estilo único, o que ajudou a se destacar em um mercado saturado. O que realmente colocou Moriah em evidência, no entanto, foi a sua polêmica relação com Zion Williamson. Em junho de 2023, após o anúncio da gravidez de sua namorada, Akima, Moriah começou a fazer postagens exclusivas no Twitter, alegando ter um relacionamento íntimo com Zion e insinuando que ele havia sido desonesto sobre sua vida amorosa. As alegações de Moriah, combinadas com a sua presença nas redes sociais, rapidamente a transformaram em uma figura central nas discussões sobre a ética, nas relações pessoais, entre celebridades e suas consequências. O uso que Moriah fez de suas redes sociais para expor detalhes de seu relacionamento com Zion exemplifica como as plataformas digitais podem influenciar e moldar narrativas em torno de figuras públicas. Sua capacidade de gerar buzz e manter o interesse do público a posicionou como uma influenciadora proeminente e a polêmica envolvendo Zion Williamson só aumentou a sua visibilidade e notoriedade. Após as alegações sobre seu relacionamento com Zion, Moriah Mills não hesitou em usar as redes sociais para expor a situação. Ela compartilhou mensagens diretas e capturas de telas que supostamente mostravam a comunicação entre os dois. Parabéns, Zion Williamson. Estou feliz por você. Moleque, teve print o caralho? Teve foto? Porque, tipo assim, eu soube na época o que aconteceu, mas só que eu não me aprofundo muito bem nesse assunto. Até porque eu sou uma pessoa casada, né? Aí eu quero fazer uma pergunta séria pra vocês que certamente sabem mais do assunto. Qual o tipo de envolvimento dessa moça com o Unifans e com o Zion? Não sei de nada. Nunca ouvi falar, irmão. Nem conheço. Só falo de que eu conheço. Tem alguma comprovação? O Zion chegou a comentar alguma coisa? Ela é atora pornô? ...legando que Zion a procurava frequentemente para encontros. Moriah afirmou que o jogador prometeu apoio financeiro, o que levou muitos a questionarem a dinâmica de poder em sua relação. Um dos aspectos mais chocantes de suas alegações foi quando Moriah insinuou que poderia estar grávida de Zion. afirmando Melhor orar para que eu não esteja grávida também, porque definitivamente eu estou atrasada. Essa declaração provocou uma onda de especulações sobre a paternidade e responsabilidade lançando uma sombra à imagem pública de Zion. Moriah também fez críticas diretas ao desempenho sexual de Zion Williamson. Entendiante na cama, o que não apenas aumentou o alvoroço nas redes sociais... Ei, ei, ei! Entendiante na cama e tu tá brigando pelo meu negro? Por que então na internet? Ei, ei, ei! Ô, arena! Porra, ela não pode enganar uma mente preparada como a nossa aqui e a nossa audiência. Ei, o que é isso? Não, aí também não, né? Aí se perdeu. Aí se perdeu. Porra! Aí é foda! Então é... Eu ia fazer a brincadeira que apareceu uma acusação. Eu ia falar... Então é isso, né, Zion? Por isso que tu não tá... Não vou fazer. Não vou fazer. Mas também levantou questões sobre a vida íntima do jogador. Além disso, Moriah ameaçou divulgar vídeos íntimos do casal, embora esses vídeos nunca tenham sido publicados. A simples menção desses vídeos causou um frenesi, colocando Zion em uma posição vulnerável e questionando a sua privacidade. As alegações de Moriah suscitaram em debate sobre a ética de expor relacionamentos pessoais em uma plataforma pública, especialmente quando isso pode ter repercussões significativas na carreira de um atleta. A maneira como Moriah exporou sua influência nas redes sociais para falar sobre sua relação com Zion levantou questões sobre dinâmica de poder em relacionamentos com figuras públicas. O público se dividiu entre simpatizar com Moriah, que se sentiu enganada, e Zion, que se viu preso em um escândalo que poderia afetar sua carreira e reputação. A exposição pública da relação e as alegações de Moriah... Cara, olha só. Vou falar agora uma coisa séria agora. Isso aí é gracinha. Antes também era sério, porque eu sou um cara sério. Cara, existe o mundo. Obviamente, depois das alegações que ela fez, né? Vagô de gravidez e o caralho, ela expôs o cara, até porque isso é um crime, né? Se ela tá expondo conversa e tudo mais, mas... Vocês sabem que a plantação de Maracujá é mais a mesma, né? Você sabe que o jogador... E é isso aí, né? Pra isso ser verdade, a porcentagem é grande, né? E aí, o que deve ter acontecido? E aí, vai lá agora, meus dez centavos aqui de... Dez centavos aqui de teoria. Porra, ela tava no contato dele ali, sendo ativada várias vezes, se é que vocês me entendem. E, do nada, ele assumiu uma paternidade que pegou ela de surpresa. Que ela tava achando que ela tava sendo levada a uma vida de que ela que seria essa. 0-1, correto? Fiz aqui a leitura? Né? Tô usando um palavreado aqui que eu tô tentando ser o mais cuidadoso, né? Possível, né? Sendo que quando saiu, né? Quando saiu, porra... Não, papai do ano, Elzaio... O quê? Tava ontem comigo? Que porra... Não. Vou fazer da vida dele, o inferno. Porra, não sei. Tô... Eu tô aqui... Só... Teoria. Não só aumentaram o debate sobre a moralidade das ações de ambos, mas também sobre como essas situações podem impactar a vida de um atleta em ascensão. As delegações de Moriah em a subsequente controvérsia tiveram um impacto profundo na carreira de Zion Williamson. Desde que ele entrou na NBA, Zion foi cercado por expectativas elevadas, mas a polêmica trouxe um novo nível de escrutínio sobre sua vida pessoal. A pressão aumentou à medida que os fãs e a mídia analisavam não apenas o seu desempenho em quadra, mas também suas escolhas fora delas. Ah! Que susto. Que susto. Estamos lá de família aqui. Eu achei que ele... Achei que ele tinha debatido o desempenho do Zion Williamson pra cama, né? Por um segundo. Zion já enfrentava desafios relacionados às lesões e as distrações causadas pela polêmica não ajudaram. Muitos analistas notaram que após as revelações, o desempenho de Zion em quadra parecia afetado. Ele teve dificuldades para se manter consistente e sua explosividade, uma característica marcante de seu estilo de jogo, parecia ter diminuído. As críticas sobre sua performance começaram a se intensificar, com muitos questionando se ele conseguiria lidar com a pressão de ser uma estrela na NBA. Além disso, as consequências da polêmica foram visíveis na forma como o Zion era tratado pela mídia. Ele se tornou um algo fácil para críticas e piadas e muitos começaram a questionar sua capacidade de focar no basquete. A situação levou a um debate mais amplo sobre a capacidade de um atleta de superar adversidades e se concentrar em seu jogo quando confrontado com questões de pessoas. O impacto psicológico de lidar com um escândalo dessa magnitude não pode ser subestimado. Atletas frequentemente falam sobre como questões fora de quadra podem afetar seu foco e desempenho. E no caso de Zion, a pressão adicional tornou-se uma distração significativa. Atualmente, Zion Williamson enfrenta um momento crítico em sua carreira, tanto dentro quanto fora das quadras. Embora tenha conseguido retornar aos jogos após as polêmicas como Ryan Mills, as lesões continuam sendo um obstáculo significativo. Em 2024, Zion teve sua temporada mais consistente em termos de jogos disputados, o que foi um ponto positivo após várias temporadas marcadas por ausência. Ele chegou a liderar o New Orleans Pelicans, uma possível vaga nos playoffs com atuações de destaque, com os impressionantes 40 pontos contra os Lakers. Contudo, ele sofreu uma nova lesão no play-in, reacendendo as preocupações sobre sua durabilidade e condicionamento físico. As distrações causadas pela polêmica como Ryan Mills também... Esse jogo, o Franklin pode falar melhor porque ele é um torcedor, mas na minha ótica foi o melhor jogo da carreira do Zion Williamson. Obviamente que o Franklin pode falar melhor. Eu não sei se eu tô gabaritado pra falar da carreira do Zion Williamson, mas esse jogo foi o do play-in, que ele se machucou no último quarto, né? Acho que metade do último quarto, no começo, não lembro bem agora. Mas ele tava jogando pra cara... Bom, ele tava jogando pra caralho! Ele tava jogando muito, muito, pra muito, pra muita... Eu não tô falando de número, eu tô falando assim, de dominância. Tipo assim, na minha opinião, o melhor jogo nem sempre é aquele jogo que o cara fez mais pontos, né? Porque é óbvio que às vezes o jogo fica fácil, às vezes o jogo fica num placar tão alto que o cara fez 60 pontos, pô, ganhando por 20, 15, tá ligado? Tô falando de dominância de ponta a ponta, jogando, ninguém parando, carregando o time, em emoção, em tudo, em participação, tá ligado? Porra, ele jogou pra caralho esse jogo, mano. E não passaram despercebidas. Muitos questionam como isso afetou o seu foco e prepara o mental para as exigências da NBA. Apesar disso, Zion permanece como um dos jogadores mais promissores da liga, e a expectativa é de que ele possa superar as adversidades físicas e emocionais para retomar a sua trajetória. A polêmica envolvendo Moriah Mills e Zion Williamson é um exemplo claro de como a vida pessoal de figuras públicas pode rapidamente se transformar em um espetáculo, impactando não apenas suas reputações, mas também suas carreiras. Moriah, com suas revelações e ameaças, expôs a vulnerabilidade de um atleta em ascensão, transformando a narrativa em algo muito maior do que um simples relacionamento. Zion, enquanto tentava se concentrar em sua carreira, se viu no meio de um turbilhão de especulações e críticas, e complica o seu retorno nas quadras. A fama, que deveria ser uma bênção, tornou-se uma arma de dois gumes, afetando ambos de maneiras que eles provavelmente nunca imaginaram. Mas o que vocês acham? Moriah Mills exagerou nas suas declarações, ou Zion merece essa exposição pública por suas adiões? Não, ele não merece, por causa disso. Estudos fora das quadras. Bom, e é isso. Nunca vamos saber se ele exagerou ou não, a gente não sabe se é verdade, se aconteceu ou se não aconteceu. Olha esse vídeo aqui de baixo, cara. Maldito homem que acredita no homem. E aí, tipo assim, a gente não sabe se é verdade ou não o que aconteceu com eles. Pô, eu já falei, mano. A probabilidade aqui, Franklin, é de que de fato, eu vou falar agora a minha opinião baseada em porra nenhuma que eu não sei se é verdade ou não. Então, eu vou ser bastante responsável a partir desse ponto aqui. A probabilidade de estar acontecendo, de fato, esses encontros eram gigantescos. E a probabilidade de caras como esse promover, promover não, prometer mundos e fundos, falado ou não falado, para essas moças é gigante. E se num dia seguinte ela vê que tem outra 0-1, eu acho que isso, entre aspas, justifica essa reação dela. Tá ligado? É isso. E aí E aí E aí E aí Tchau.